Gonna be the best day ever Gonna be fun forever Cause when we're all together Every day is an all good Happy day Oi, pessoal! Estamos tentando quebrar o record da maior pilha de panquecas de todas! Já conseguimos quebrar o record? Não estamos nem perto ainda! E o tempo já tá acabando! Solução simples? Botar pra quebrar! Oh, não! É impossível! Nossa pilha de panquecas está mais baixa do que antes! É totalmente possível! Olhem! Ah! Uau! Parece divertido! Estamos dentro! Meninas, se não voltarem, nós não vamos... Oh! Rick, me desculpa! Tudo bem! Tá deliciosa! Que engraçosa! Ah! O que... Poblidae